ZYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Sem energia, moradores de ramais da BR174 convivem com a falta de abastecimento de eletricidade há quase 3 dias. Na hora eu cheio lá no cidadão, eu vou lá e corto. Ah, que louco, vai a reclamação. Mas aí, quando falta 2, 3 dias de energia, eu não procuro tomar providência. O problema se repete em comunidades rurais da M010 e em municípios da Grande Manaus. 141 pessoas são presas durante a operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Entre os 108 presos, 3 considerados de alta periculosidade por pertencerem a facções criminosas foram presos em Codajás. Em Manaus, homem mata colega de trabalho apauladas. Dois homens são encontrados mortos na estrada da cidade universitária. E a preparação do Amazonas Futebol Clube para enfrentar o tradicional São Raimundo na final do Baresão no próximo sábado. Fica com a gente. A edição desta quinta-feira do Jornal em Tempo começa agora. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando da má qualidade do fornecimento de energia elétrica aqui no Amazonas. Na semana passada, nós ouvimos produtores rurais da rodovia estadual AM010, que colecionam muitos prejuízos. Esta semana, a gente foi ver de perto a realidade dos moradores dos ramais da BR-174. E constatamos, é claro, as mesmas dificuldades. Um serviço básico negligenciado pela má qualidade do abastecimento. Sem energia elétrica, quem reside nos ramais da BR-174, a Manaus-Boa Vista, vive dias sombrios. E não é preciso ir muito longe de Manaus para começar a ver os problemas no abastecimento de energia elétrica. A gente está agora no quilômetro 4. E esse armazém já está sem energia, funcionando como gerador. E esses problemas de falta de abastecimento são recorrentes por aqui, segundo os proprietários. Tem vezes que a gente passa o dia todo no gerador. E aí o gasto vai lá para cima. Aí a gente acaba gastando bem mais. Um gerador a diesel é o que mantém o comércio ativo. Apesar do alto consumo de combustível, o equipamento é a melhor opção para evitar um prejuízo maior, a perda total de alimentos perecíveis ou congelados. O custo do equipamento também reflete no preço dos produtos. Seguimos viagem até o ramal Boa Esperança, no quilômetro 21 da Rodovia Federal. Bem na entrada, este comércio sobrevive como pode. A situação se agrava à medida que entramos na comunidade, uma das mais importantes para o abastecimento de feiras e mercados de Manaus. Aqui nessa região do ramal do Pau Rosa, a energia faltou agora pela manhã. Sem eletricidade, não existe iluminação, ventilador não funciona, apesar de estar ligado na tomada. E o pior, os alimentos perecíveis podem se estragar. Aqui dentro, olha, é muito frango congelado, que se não ficar mantido a essa temperatura, se estraga, se perde e vira prejuízo. Às vezes a gente nem perde tempo para ir lá, porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Então a gente não... a gente deixa passar por enquanto. No momento em que fazíamos a reportagem, os moradores da região já estavam há 36 horas sem energia. A situação deixa a população revoltada. Eles não cobram? Não cortam? Por que a gente não procura ajeitar tudo direitinho? Uma hora eles chegam lá no cidadão, eles vão lá e cortam. Ah, aqui no outro, foi a reclamação. Mas aí, quando faltam dois, três dias de energia, eu não procuro tomar providência. Nesta outra mercearia, o estoque de sorvetes, avaliado em R$ 800,00, começava a derreter. Quando estávamos gravando a entrevista, a energia voltou por alguns instantes. Aê! Voltou a energia! Mas logo se foi para não mais voltar. Semana passada, um mês passado, nós passemos três dias sem luz. Três dias. Aí até que eles vieram, ajeitaram. Mas também quando... A geladeira, a geladeira já viu que não aguenta muita coisa. Descongela tudo, aí estraga tudo. Aqui, que nem eles têm, o comércio deles é prejudica, todo mundo. Técnicos da Amazonas Energia buscavam solucionar e identificar o problema. Sem sucesso. Em casas mais afastadas da rodovia, os moradores estão sem energia desde a segunda-feira. Josefa economiza a água, porque não tem como usar a bomba do poço. Eu economizo a água, para que não falte, né? E aí já estou com o pau de seco, porque lá vem um bocado de coisa hoje, contando que ela voltasse. Até agora não chegou. Tem vez que já passou, eu cuide quatro dias sem energia aqui. Sete esquecido, então. Com certeza. E em contato com a dona Josefa e com alguns moradores da região, a gente tem informação que até agora a energia não voltou nesses ramais. A Amazonas Energia não se posicionou sobre a falta de eletricidade nas comunidades rurais das estradas, mas em audiência pública na Assembleia Legislativa, o diretor Tacísio Rosa atribuiu as quedas no fornecimento a problemas climáticos e também a acidentes de carros. E o Produto Interno Bruto do Amazonas apresentou o quinto maior crescimento do país em 2017. O Estado se manteve na 16ª colocação em âmbito nacional. Luiz Rodrigues tem mais informações. Exatamente. Um estudo divulgado hoje pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico apontou que o Produto Interno Bruto do Amazonas no ano de 2017 registrou a quinta maior evolução entre os estados brasileiros, atingindo a marca de quase 94 bilhões. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no estado e seus números consolidados são divulgados em média dois anos após o fechamento dos balanços. Em termos percentuais, a variação positiva da riqueza amazonense foi de 5,21% em relação ao ano de 2016. Em termos nacionais, o PIB do Amazonas se mantém na 16ª posição entre os 27 estados brasileiros. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. E 141 pessoas foram presas durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. As ações aconteceram em todos os municípios do estado. A Operação Municípios Integrados teve como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em todo o estado. O objetivo realmente é dar tranquilidade a todos os moradores do estado do Amazonas. No total, foram 141 pessoas presas e 8 adolescentes apreendidos por crimes destintos como tráfico de drogas, roubos e homicídios. Várias armas, drogas que foram apreendidas. E o que podemos destacar dessa operação é o fato de nós termos prendidos pessoas de alta periculosidade. O maior número de prisões aconteceu no interior do Amazonas. Entre os 108 presos, 3 considerados de alta periculosidade por pertencerem a facções criminosas foram presos em Codajás. Esse trio estava em Codajás que estavam se matando. São duas facções. Então eles foram presos e imediatamente transferidos para Cabanaus. A operação deve continuar. Uma jovem de 21 anos foi baleada durante um assalto na Zona Sul de Manaus. Essa e outras ocorrências no nosso Giro de Notícias. Uma jovem de 21 anos foi atingida com um tiro no ombro durante um assalto na noite desta quarta-feira na Zona Sul. Os assaltantes já haviam observado a vítima ao celular quando passou por eles. Um dos suspeitos abordou a jovem com um tiro pegando o celular e fugiu em seguida numa moto. Ela foi socorrida e passa bem. Dois homens foram presos na noite de ontem suspeitos de comandar o tráfico de drogas no bairro São José, Zona Leste de Manaus. A polícia prendeu armas entorpecentes com William Nascimento, o Fala Fina, e Samuel Andrade, o Samuelzinho. Ao chegar no local, além das armas, os militares também acharam muito dinheiro. E um jovem foi preso ontem suspeito de ser o armeiro de uma facção criminosa que atua na cidade. Com Gabriel Pereira Nicássio, de 24 anos, a polícia encontrou duas armas de fogo. A prisão aconteceu na Zona Leste da capital. Agora ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. E a seguir a gente traz a história de um homem que foi preso, denunciado por abusar sexualmente da própria enteada, gente. Daqui a pouquinho, agora são 18 horas e 28 minutos. Jornal em Tempo volta já. Jornal em Tempo volta já.